Beleza, gravando! Hoje nós vamos falar sobre pessoas que não estão preparadas a seguir uma carreira artística. Talvez, a gente tem que tomar muito cuidado até com o que a gente fala, porque às vezes a gente pode até acabar ofendendo algumas pessoas, mas o mundo da música muitas vezes é cruel, a gente tem que saber lidar em certas situações. Eu basicamente, eu cresci na música, teve uma fase que eu parei de mexer com música porque eu me desiludi, né? Eu tinha uma visão, achei que a música era um mundo encantado das fadas e dos pôneis, dos chifres coloridos, então eu achei que tudo era belo, tudo era lindo, que a música, de certa forma, ia trazer a paz mundial, aquela coisa toda. Claro que a música exerce um poder muito grande na sociedade, não existe uma sociedade sem música, né? As pessoas não falam isso, mas eu sou um grande defensor da nossa causa, das pessoas que seguem a carreira do entretenimento, da arte, da música em si, e, enfim, da arte de um modo geral, né? E, de certa forma, teve uma época na minha vida que eu me desiludi da música, né? Não só em termos profissionais, né? Que a gente sempre foi muito criticado, né? Música não dá dinheiro, música não é carreira, não é uma profissão, e essa coisa toda. Então, de tanto ouvir essa coisa na minha infância, eu meio que me desiludi da música. Porque aí acabei seguindo outras áreas, mas esse é um assunto para um outro vídeo, né? Mas, talvez tudo aquilo que eu passei, digamos assim, serviu de experiência para eu incentivar novas pessoas, novos artistas, novos cantores, que estão surgindo hoje em dia. E aí eu até marquei, geralmente eu até anoto aqui os assuntos que eu vou tratar aqui no canal, né? E uma vez eu gravei um rapaz, eu até marquei aqui, né? Uma vez eu marquei um menino, eu gravei um menino, ele veio aqui, um menino bem novo, um rapazinho, né? A gente gravou uma música para ele e tal, e a gente postou esse material há muito tempo atrás, isso. O YouTube não era nem é o que é hoje, faz muito tempo. Não tinha a força que tem hoje. E ele foi muito criticado por causa da performance dele. Ele era um cantor afinado, ele era um menino bonito, né? De boa aparência, um timbre bonito de voz. Embora voz de criança, digamos assim, voz de adolescente, né? Mas ele foi muito criticado quando ele divulgou aquele material. E aquela crítica fez o menino o quê? Parar, desistir. E imediatamente o menino parou aquilo que ele tanto sonhava, que era a sua carreira artística. Então, para você ver que às vezes a música é assim, ela é ingrata, né? Às vezes a gente tem um sonho, uma expectativa, e quando a gente não atinge aquela expectativa, aquilo até machuca a gente. Quando nós somos pequenos, quando nós somos artistas novos, produtores pequenos, compositores novos também, a gente não enfrenta as mesmas situações que um artista grande enfrenta. Então, você pensa que não, mas um artista grande, ele enfrenta uma série de coisas, cara. É uma vida de muitas privações. Só que muitas pessoas não estão preparadas para ter essa mesma vida. Eu mesmo aqui no canal, esse canal pequeno do jeito que é, mas às vezes eu posto algum material que uma pessoa critica. Às vezes a pessoa nem sabe qual que é a condição daquela gravação. Às vezes eu fiz até uma gravação simples, sem mixagem, sem masterização. E a pessoa, nossa, essa música está mal feita, não está legal. Então, as pessoas não entendem o mundo que a gente vive, né? Mas a gente tem que estar preparado para receber críticas, para ouvir, ler alguma coisa, que até magoa às vezes, mas aquilo não abalar a gente. Então, quem vive um mundo artístico é assim. Você tem que estar preparado, você tem que... É um robô, você é praticamente um robô. Sabe aquela coisa de ouvir alguma coisa que te machuca, mas você filtrar aquilo de modo que você continua seguindo em frente? Então, é assim que a gente deve tratar. Para você que ouvir uma crítica no futuro, que você se lembre lá. Poxa, o Dufferson, o The Oliver falou uma vez ali, ó. Para aquilo não me abalar, aquilo não me derrubar. Aquilo não é motivo para você parar. Que aquela crítica, que aquela situação constrangedora que talvez você passe no futuro, sirva de incentivo para você continuar, né? Porque ao passo que tem muitas pessoas que vão querer que você desista, inclusive, outras vão desejar o seu futuro, o seu sucesso, né? E é assim que funciona, tá ok? Então, esteja preparado, caso você siga uma carreira profissional, dentro desse mercado da música, da arte, do entretenimento, esteja preparado para enfrentar situações constrangedoras, tá ok? E eu não posso terminar esse vídeo sem dizer aquela frase do filme do Homem-Aranha, né? Quando o tio Ben fala assim para o Spider, né? Fala assim, é que com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Então, conforme você cresce, é isso que vai acontecer. Você passa a ter grande responsabilidade dentro desse mercado, né? Porque você está influenciando pessoas. Você está levando música, alegria para a vida das pessoas, tá ok? Então, este é o episódio de hoje. Se você está aqui a primeira vez, eu sou o Dafferson de Oliver Produções, de Oliver Estúdio. Contatos sempre na descrição do vídeo. Segue a gente aí, ativa o sininho, ativa o sininho para você receber as notificações, tá ok? Um abraço e até os próximos episódios.